Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer dois modelos de ovos cravejados que ficam simplesmente maravilhosos. Um no sabor óleo e brigadeiro e o outro ninho e nutella. Antes de mais nada eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe o seu like porque isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdo pra você. Eu vou começar mostrando como que eu fiz a casquinha, tá? Eu tô utilizando aqui um chocolate fracionado de boa qualidade no sabor meio amargo e essa minha forma pra ovo ela é daquela de três partes, tá? Porque já tem uma marcação onde a gente sabe exatamente qual o limite de chocolate necessário pra poder você colocar o outro molde por cima e já levar pro congelador ou pra geladeira de uma vez. Não precisa ficar pincelando várias vezes. Pra fazer é bem simples, tá? Se for cobertura fracionada como eu tô utilizando aqui, basta derreter e em seguida utilizar. Caso seja chocolate nobre você vai fazer a temperagem e na sequência vai colocar na forminha do jeito que eu tô fazendo aqui. Depois de colocar chocolate até o limite que já vem marcado na forma, você vai tipo tirando essas bolinhas que vão ficando, dá uma batidinha na forma que todas as bolinhas de ar vão sair, tá? Pra depois a casca ficar mais lisinha. Depois de você dar umas batidinhas pra sair o ar, você vai colocar essa película, tá? Essa parte fininha junto com essa outra parte que vem aí pra poder encaixar. Lembra que a película tem que ficar entre as duas formas, tá? Cuidado pra você não esquecer e acabar colocando a forma seguinte sem usar essa película do meio. É só pressionar, como eu tô fazendo aqui, pra que o chocolate consiga se distribuir completamente e você vai levar pra geladeira ou congelador usando ela assim, emborcada. Enquanto a minha casca tá na geladeira, eu já fui cortando aqui o bis que eu vou utilizar pra fazer a decoração, tá? Como o meu recheio é de óleo, eu comprei o bis tipo óleo e já cortei em quatro pedacinhos, como vocês viram aqui. Pra ter certeza que a minha casca tá firme, você vai perceber que a forma fica toda fosca, tá? Você pode desmoldar que vai sair tranquilamente. Aqui tem duas opções, você pode simplesmente utilizar a casca toda cravejada por fora sem colocar recheio ou você pode rechear, que é o que eu vou fazer aqui pra vocês. Eu só desmoldei pra que vocês vissem que ela sai tranquilamente. Como eu vou rechear, eu tô colocando de volta na forma, tá? Na mesma forma que eu utilizei pra fazer o molde. E agora eu vou rechear com o recheio de brigadeiro e os biscoitos. O recheio que eu vou utilizar aqui, gente, é o recheio de brigadeiro, que já tem aqui no canal, então eu vou deixar o link na descrição. Eu só deixei ele um pouco mais molinho do que a consistência lá do vídeo do recheio, porque eu queria que ele ficasse mais cremoso aqui, eu não queria ele tão firme. Daí, como vocês viram, eu coloquei com a colher mesmo, tá? Uma porção do recheio e fui colocando aí, intercalando as camadas de biscoito e do brigadeiro. Eu optei por utilizar aqui o brigadeiro tradicional, porque como o chocolate é 50%, não fica tão doce, tá? Mas se você preferir utilizar o brigadeiro branco, você pode usar sem problema nenhum. Ou fazer a casca com o chocolate branco e manter o recheio assim também vai ficar bem legal. A quantidade total de biscoitos que eu tô utilizando aqui é aquele pacotinho que vem quatro pacotes menores dentro, tá? Cada pacotinho vem quatro unidades de biscoito. Daí, eu utilizei pra rechear o ovo e vou usar o restante na decoração. Eu fui pressionando aqui um pouco os biscoitos pra poder aderir melhor e eu consegui colocar o restante do meu recheio e na sequência, colocar uma camadinha aí do mesmo chocolate que eu utilizei pra fazer a casca. Depois de colocar o chocolate pra poder selar, né, e vai ficar tipo um bombom, a gente vai levar novamente pra geladeira pra poder firmar essa parte e depois a gente vai retirar pra poder fazer a parte externa, toda a decoração com o bis e com o restante do biscoito. Pronto, gente, essa parte já firmou, tá? Como vocês podem ver aqui, já tá bem durinho, eu consigo retirar agora pra poder fazer a decoração. Pra decorar, como eu já falei pra vocês, eu cortei aqui os bis em vários pedacinhos menores. Eu tô utilizando um pacotinho de bis. Pra poder aderir na lateral, eu tô usando também um pouco mais de chocolate, tá? Daí eu vou passando pequenas porções com uma espátulazinha e na sequência eu já vou grudando o bis pra poder firmar. Daí você vai repetindo esse processo bem rapidinho, tá? Porque o ovo tava na geladeira, então ele vai secar rápido. Então você vai colocando uma camada e vai arrumando aí do jeito que você preferir. Eu usei aqui o bis, mas pode ser qualquer outro tipo de chocolate da preferência de vocês, tá? Aí você vê o corte que fica melhor pra poder você conseguir preencher toda a casca. Eu terminei de colar o bis e agora eu tô finalizando com o biscoito, tá? Tô passando aí um pouco do chocolate fracionado novamente. Não precisa ser uma quantidade grande, só o suficiente pra poder aderir quando você colocar o biscoito ou os pedacinhos de chocolate. Como o espaço aqui não era tão grande, eu coloquei três biscoitos na parte central e na lateral eu fui colocando pedacinhos grosseiramente mesmo, não tinha o tamanho exato. Só pra preencher esse espaço que ficou de um lado e do outro. Depois de colocar todo o biscoito pra finalizar a decoração, eu levei o ovo novamente pra geladeira, tá? Por alguns minutinhos, só pra firmar essa parte aí e eu consegui manusear depois. E tá pronto o nosso ovo cravejado no sabor óleo. Esse modelinho aqui eu confesso a vocês que eu não vi ainda, tá? Por isso eu resolvi fazer com bis e gostei bastante do resultado. Vou mostrar aqui por dentro como que ele ficou pra vocês verem que delícia. Só um detalhe, tá? No meu caso já foi pra consumir em seguida, então eu já cortei e a gente já consumiu e o biscoito ainda tava crocante. Caso seja pra você vender, lembra de embalar em seguida pra poder manter ainda a crocância do biscoito. E agora vamos pro nosso próximo modelo de ovo cravejado. Aqui eu tô utilizando uma casquinha no tamanho menor, tá gente? Essa casquinha aqui é a referência do tamanho de 250 gramas. Mas o tipo de forma é o mesmo. Pra rechear essa casquinha eu vou utilizar um potinho daquele menor de Nutella, tá? Vai um potinho inteiro aí, porque também a minha casca não é grande. Caso você vá fazer um tamanho grande de ovo, você pode alternar. Colocar uma parte de Nutella e uma parte de brigadeiro de ninho na consistência mais cremosa. No meu caso aqui eu quis rechear apenas com a Nutella e vou utilizar os brigadeiros de ninho pra poder decorar. Esse modelo de ovo cravejado com docinhos eu também não vi ainda aqui na internet. Então, já que eu não encontrei, eu resolvi fazer nesse estilo aí diferente pra poder trazer pra vocês. A casquinha aqui eu também fiz com chocolate fracionado, tá? Também de uma marca de boa qualidade. Mas se você quiser pode fazer com chocolate nobre sem problema nenhum e aliás vai ficar ainda mais gostoso. Depois de espalhar muito bem a Nutella por toda a casca, eu peguei um pouco mais do meu chocolate e coloquei por cima pra poder fechar, tá? Do jeito que eu fiz no ovo anterior. Em seguida eu levei pra geladeira pra poder ele firmar e desmoldei. Já retirei aqui o ovo da geladeira, como vocês podem ver já ficou firme. E agora eu vou fazer a decoração nessa parte externa, que é o que a gente chama de decoração cravejada, onde eu vou fixar todos os docinhos. Gente, eu usei aqui uma receita, tá? De brigadeiro de ninho, que é aquela mesma receita que eu fiz a surpresa de ovo aqui no canal. Vou deixar na descrição, caso vocês ainda não tenham visto. A diferença é que lá eu utilizei corante e aqui não precisa. E o segredo pra poder deixar essa casca bonita no final é que os docinhos sejam pequenininhos, tá? Cada docinho desse ficou com um peso de 10 gramas. Então esse tamanho menorzinho de doce vai garantir que fique uma decoração mais bonita no final. E os docinhos nesse tamanho menor também fica bem mais fácil da gente conseguir fixar em toda a lateral da casca. Da mesma forma que eu fiz com o bis, eu fui passando pequenas porções do meu chocolate, que já estava derretido, e fui fixando os docinhos. Nesse caso aqui, você pode fazer uma camada inteira, tá? Levar pra geladeira alguns minutinhos, fazer a próxima camada e ir fazendo isso até sinalizar. Se você tiver num ambiente com ar-condicionado, não vai precisar você ficar alternando aí as camadas e levando a geladeira pra firmar. Automaticamente, quando você colocar os docinhos, já vai fixar por conta da temperatura mais baixa. Outro detalhe importante aqui é o seguinte, faça o docinho com antecedência. Por exemplo, de um dia pro outro, no mínimo, tá? Porque aí o que é que acontece? A gente vai deixar o docinho mais firme. De um dia pro outro, ele forma uma peliculazinha em volta e vai facilitar aí na hora da gente conseguir fixar os docinhos na nossa casca. Normalmente, eu passo o brigadeiro de ninho no leite em pó mesmo, tá? Porque eu acho mais gostoso. Só que pra esse caso aqui, o resultado melhor foi passar no açúcar refinado pra poder ele formar essa peliculazinha em volta e ficar mais fácil na hora de fixar os docinhos. Eu trouxe essa opção aqui no sabor ninho e Nutella, mas você pode utilizar qualquer outro tipo de docinho da sua preferência que também vai ficar lindo. Depois de fixar todos os docinhos, eu peguei um saquinho pequeno, coloquei um pouco do chocolate, tá? Fiz um furinho minúsculo só pra vir fazendo uns risquinhos por cima pra deixar ele com um acabamento mais bonito. Pra finalizar aqui, gente, não é legal usar a Nutella porque senão vai ficar sujando, dependendo aí da embalagem, se você for utilizar pra vender, não vai ficar legal. Já no caso do chocolate, ele vai secar depois e não vai danificar nada na embalagem. E tá pronto o nosso ovo cravejado de brigadeiros de ninho com recheio de Nutella que ficou simplesmente maravilhoso. Eu sou suspeita a falar porque eu amo essa combinação, tá? Mas como vocês podem ver, realmente fica sensacional. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Por favor, como eu sempre peço, não saia do vídeo sem deixar o seu like. Também deixa aqui o seu comentário se você gostou. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.